Fala cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, vídeo de dicas da 18ª rodada do Cartola FC 2020. Vocês sabem, a minha missão aqui é passar opções quentes de escalação em todas as posições para ajudar vocês a ter uma pontuação ótima aí em mais uma rodada do Cartola FC. Você já chega aqui no vídeo dando aquele like, deixando o joinha. Vocês sabem que é muito importante aqui para o nosso canal continuar crescendo, para a gente continuar produzindo vídeos aqui para vocês. Então já deixa o curtir, deixa o joinha de graça rapidinho, já faz isso agora. E se você, lógico, ainda não faz parte da nossa família, ainda não é um inscrito aqui, por favor, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no nosso canal. Estaremos juntos durante toda a temporada até lá, o fim de fevereiro, né? E depois, lógico, ainda mais para frente. Então, ó, já se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro das nossas dicas. Tá certo, pessoal? Rodada 17 foi a rodada que passou. A média dos cartoleiros foi de 51,82 pontos. O nosso time principal, você vê aqui do lado, fez 68,74 pontos. Aí uma pontuação intermediária, lógico, né? Que sempre queremos mais, né? Vamos trabalhar aí para melhorar, mas como eu sempre falo, espero que vocês aí tenham ido bem. A prioridade sempre aqui é a pontuação de vocês. O nosso time aí, né? Você viu, ficou com essa pontuação aí intermediária e aí, porque teve jogador que decepcionou. Primeiro dele está aqui do lado, Digão, né? Foi o zagueiro aí que eu estava confiante, destaquei aqui no vídeo. Fez só 0,90, levou o cartão amarelo, ainda teve uma falha que acabou resultando diretamente no gol do Ceará, ou seja, ainda acabou prejudicando quem escalou o Muriel do Fluminense, vários escalaram, ele negativou feio muito porque sofreu ainda mais um gol. Então, Digão vai merecer um período aí na geladeira do professor. Mas essa rodada teve mais gente que merece. Aqui você já está vendo Brenner do São Paulo. Eu falo para vocês, pessoal. Atacante que a gente escala, tem que escalar para marcar gol, porque quando os atacantes vão bem, aí a chance do time militar é muito maior. E o Brenner? Jogando em casa, não dá, né? Fez menos 0,80, aí acabou também prejudicando o nosso time. Então, vamos abrir mais um espacinho aí, porque o Brenner também aí está na geladeira do professor. Quero saber como é que foi a rodada para vocês. Já comentem aqui. Gostaram? Como é que foi a pontuação? Quem é que entrou na geladeira de vocês depois dessa rodada? Comentem aqui à vontade. O espaço está aberto para vocês. Mas agora vamos lá. Rodada 18. Pela frente é uma rodada, pessoal, que nós teremos três jogos a menos. Seis times aí que não poderemos escalar jogadores, tá certo? Vamos lá. Os jogos já estão na tela para vocês e a rodada começa no sábado com os três jogos que, para mim, são os mais interessantes para nós cartoleiros. Bragantino e Goiás, Ceará e Coritiba e Atlético Mineiro e Esporte. Aí já no domingo, Fluminense e Santos e Atlético Goianiense e Palmeiras. Virando a página aí, também no domingo, Inter e Flamengo. Que jogão, hein? E Atlético Paranaense e Grêmio. E aí, como eu falei, três jogos que não vão valer aí para o Cartola. Vasco e Corinthians, São Paulo e Botafogo e Bahia e Fortaleza. Mas vamos lá, cartoleiros. Hora de começar aqui. Dicas posição por posição, começando pelo gol. E aqui está ele, Jean, goleiro do Atlético Goianiense. Sim, volto a indicar o Jean aqui. Indiquei ele aqui, né, para vocês na rodada passada. Deu certo, foi bem, né? Fez 4,80 para quem sofreu o gol, né? Foi uma ótima pontuação. Como eu falei para vocês, né? O Jean é muito regular em defesas difíceis. Dificilmente ele passa aí uma partida sem fazer uma DD. Nessa rodada, né, o Atlético Goianiense joga em casa, volta a jogar em casa contra o Palmeiras, que vive ainda, né, um momento aí de transição, né? Está um novo técnico aí para chegar. Vem de quatro derrotas seguidas. Enfim, momento aí, muitas incertezas para o Palmeiras. Então, o Jean pode se favorecer. Sempre bom lembrar que o Jean é um cobrador de falsas do Atlético Goianiense também. Um grande atrativo para goleiro. E vamos lembrar, né? Atlético Goianiense, como eu falei, jogou contra o Palmeiras. Rodada passada, o goleiro aí, um dos goleiros que mais mitou na rodada foi o Max Wallef, do Fortaleza, que enfrentou justamente o Palmeiras. Fez 11,90 pontos. Quem sabe aí mais um joguinho de 10 pontos. Pô, seria bom, hein? Porque afinal, o goleiro está 8,80, né? Nós vamos torcer aí para mais um bom desempenho do Jean, que estou confiante nele nessa rodada. Outros nomes aí, bons aí, no gol, pessoal, que eu indico para vocês, tá certo? O Hugo Souza, do Flamengo. O Muriel, do Fluminense, né? Principalmente pensando em valorização. O Wilson, do Curitiba, focado mais em defesas difíceis. E aí, o Fernando Pras, do Ceará. E o Everson, do Atlético Mineiro, aí já mais pensando no bônus de saldo de gols. Tadeu, pessoal, ótima opção também, está em grande fase, tá? Não citei aqui. Só tomem cuidado com a valorização. Como ele mitou demais na rodada passada, você pode perder bastante cartoletas com ele. Mas a fase é boa do Tadeu, vale citar aqui, tá certo? Vamos para a zaga. E aqui, pessoal, Pedro Jeromel, o Jeromito. Vocês já perceberam que a média de pontuação dos zagueiros nessa temporada está baixa, né? Os zagueiros não estão pontuando muito bem, mas o Jeromel é um dos poucos que ainda consegue passar algum tipo de segurança para a gente. Tem uma média de 4,10 pontos na temporada, o que para esse ano está ótimo, né? E são 30 desarmes em 8 jogos. O Grêmio, na próxima rodada, vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, que é um time que está na ZR e tem o pior ataque do campeonato. Então, Pedro Jeromel aí, um bom jogo para ele. Lógico, cartoleiros, vamos abrir o olho com o Renato Gaúcho. Afinal, tem Libertadores esse meio de semana, tem Copa do Brasil no outro meio de semana. E aí vocês sabem que o Renato Gaúcho adora nos tirar o Jeromel aí das rodadas do Brasileirão. Então vamos ficar atentos. Por enquanto, ele está como provável e é minha indicação para vocês. Temos outros nomes que eu destaco também, já aparecendo aí, Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, o Eduardo Brock, do Ceará, Léo Ortiz, do Bragantino, o Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, que é dificilmente negativa, além do Nino, do Fluminense. Avançamos mais agora para os laterais e você já vê aqui Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. É, também decepcionou a rodada passada, né? Estava no nosso time, não chegou a fazer nenhum ponto, mas vamos lá. É a rodada da redenção para o Guilherme Arana, que é o lateral mais ofensivo do Cartola FC. Ele é o atleta da posição, né? É o lateral que tem mais finalizações a gol, né? Ele joga muito avançado, já tanto que já tem dois gols e duas assistências aí no campeonato. O jogo nessa rodada é bem favorável para o Atlético Mineiro, como a gente viu na tabela lá. Joga em casa contra o Sport, que sofreu 12 gols nos últimos quatro jogos aí que fez. Ou seja, é um time que está com uma defesa frágil para um lateral ofensivo como o Arana. É um ótimo confronto. Lembrando, né? Média do Guilherme Arana em casa, 6,46 pontos. É uma ótima média. Então, Arana. Vamos lá, Arana. Redenção nessa rodada. Outros nomes. Bruno Pacheco, do Ceará. O Felipe Jonathan, do Santos, que adora me estar fora de casa. De novo, né? Aconteceu a rodada passada. O Guga, do Atlético Mineiro. O Heitor, do Internacional, que volta a estar à nossa disposição. E o Vinha, do Palmeiras, que é ótimo principalmente para valorização, tá certo, pessoal? Não foi porque ele negativou feio uma rodada que ele deixou de ser bom para o Cartola. É até bom para apostar para você ganhar cartoletas, tá certo? Ótimos laterais para essa rodada, hein, pessoal? Beleza, vamos lá. Meias agora a gente está chegando. A parte mais ofensiva do time. A parte que eu mais gosto. E aqui, pessoal, não tem como não falar dele, Thiago Galhardo, porque é uma mitada atrás da outra. Impressionante. E rodada passada, adivinhem só, o filme se repetiu, pessoal. Mais uma mitada monstra do nosso capitão, né? Fez 16,50 pontos, ou seja, a pontuação dele dobrou. E só com o Galhardo nós garantimos 33 pontos. Tenho certeza que a grande maioria de vocês também que seguiu aqui a indicação do Thiago Galhardo como capitão. Ah, mas professor, essa rodada, jogo contra o Flamengo, é muito difícil. Não interessa, pessoal. Jogo fácil, jogo difícil. Não dá para abrir mão do Thiago Galhardo no time. Vamos só lembrar, né? Média dele em casa, eu falei do Arana, que é 6,36, que é uma baita média, né? Pessoal, o Galhardo tem média de mais de 12 pontos jogando em casa. Independentemente do confronto, não dá para deixar de escalar o Thiago Galhardo. E mais uma vez, o Thiago Galhardo está sempre aqui. Ele está soltando aquele grito, o grito da mitada. E confiança está inabalável em Thiago Galhardo. Então, Rodrigo, aí da sua casa, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão. Mais uma vez para Thiago Galhardo do Internacional. Bora para mais uma mitada com ele, tá certo? Temos excelentes meias para compor o meio de campo, né? Junto com o Thiago Galhardo aí, nessa rodada 18. Vamos lá. Vinícius, do Ceará, está jogando muito bem. Sobral, do Ceará, também vocês sabem. Regularidade é a palavra-chave dele. O Bruno Tubarão, do Bragantino. Natan, do Atlético Mineiro. E o Giovanni Augusto, que olha, rodadas recentes, está pontuando demais aí. Uma aposta mais ousada nessa rodada. O meia do Curitiba, tá certo? Agora, cartoleiros, os nossos atacantes. Vocês sabem, eu sempre falo. São os caras que têm a maior responsabilidade de imitar e levar a nossa pontuação lá para cima. Então, já aparecendo aqui, ele, PP do Grêmio. Olha, cartoleiros, eu só digo uma coisa, né? O Everton Cebolinha ganhou realmente um substituto à altura no Grêmio e no Cartola, né? Porque o PP, impressionante também aí a regularidade dele. A última rodada vocês viram, mesmo sem gol, sem assistência, um jogo fora de casa aí contra o São Paulo. Um jogo que foi 0x0 e ele fez 7x10. Realmente, isso é típico jogador de cartola mesmo, que a gente não pode abrir mão. Tem que ficar sempre de olho, né? Aliás, ele já está merecendo, está ganhando aquele status de vaga fixa no time, né? Aquele cara que merece vaga fixa toda rodada. E nessa rodada, ele estará aí no meu time. O PP é o meu destaque principal aqui no ataque. Outros atacantes, lógico, né? Falei que o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Sporting. Então, o Keno é um baita nome para essa rodada. E o Sabarino também é uma boa opção, ambos do Galo. Temos também Marinho do Santos. Pessoal, por enquanto, o momento da gravação desse vídeo, ele não está comprovável. Mas ele está sendo preparado para ficar apto justamente para a próxima rodada contra o Fluminense. Então, já fiquem aí no radar que o Marinho já deixa o espacinho para ele entrar no time, tá certo? Claudinho do Bragantino, ótimo nome. E o Pedro do Flamengo também, beleza? Técnico vai ser o Sampaoli do Atlético Mineiro. O Galo vem mordido, né? Depois dessa derrota aí contra o Bahia. E joga em casa, onde costuma fazer muitos gols contra o Sporting. Como eu citei antes, tem sofrido muitos gols aí nas rodadas recentes. Então, vários jogadores do Galo com bom potencial nessa rodada. Isso, lógico, colabora para uma boa média do time que acarreta numa boa pontuação para o Sampaoli. Outros técnicos, se você quiser variar, né? O Guto Ferreira do Ceará e o Maurício Barbieri do Bragantino. Pessoal, Thiago Gagliardo, né? Mais uma vez aí, será o meu capitão. Mas temos outras opções. O Keno, né? Lógico, né? Um grande capitão aí para essa rodada. O Vina do Ceará também, né? O Marinho do Santos, né? Se ficar provável, sempre uma boa opção. Além do PP do Grêmio, também uma aposta um pouco mais ousada. Tá certo, pessoal? Antes do nosso time final, ó. Não deixa de me seguir também, ó. No Instagram, tá? O Cartoleiro GP. Me segue por lá. Mais um canal de interação. Eu gosto lá. Reposto algumas pontuações de vocês. A gente interage. Um contato mais diário, outro canal de comunicação. E, Cartoleiros, atenção, hein? Porque essa semana vai ter uma premiação bem bacana para quem me segue lá no Instagram. Ainda não posso falar. Mas vocês vão ver logo, logo lá no Instagram. Então, ó. Cartoleiro GP me segue por lá também. Vamos agora, então. Time principal. Vamos ver como é que ficou? Entrando na tela para vocês. Vamos com o Jean no gol. As laterais, Guilherme Arana e o Heitor do Internacional. A zaga com o Pedro Jeromel e Eduardo Bloch. O meio de campo, Thiago Galhardo, o capitão, né? O Vinícius e o Sobral. Aquela dobradinha esperta do Ceará. E no ataque, outra dobradinha, mas dessa vez do Galo. Com o Keno e o Savarino. Além do PP, que eu destaquei aqui para vocês. O técnico é o Sampaoli. O custo do time, 141,11 cartoletas. E aí, pessoal. Gostaram do time? Deixa o like aí se vocês curtiram a escalação. Se vão escolher algum desses jogadores, já deixa o like aqui no vídeo. Lembrando, né, pessoal. Estamos no começo da semana. Dessa vez não tem jogos aí na quarta e quinta-feira. Então, um tempo maior para a gente escalar. Algum desses jogadores podem deixar de ser prováveis. Enfim, a gente pode pensar em alguma alteração. Então, vai ter vídeo de revisão aqui no canal na sexta-feira, tá? Hora do almoço. Fiquem ligados. E o nosso encontro tradicional, a nossa live, né? No sábado, 11 da manhã. Onde aí sim nós temos aquele encontro, né? Com mais calma. Eu passo ali um pouquinho mais de uma hora. Só tirando dúvidas de vocês para ajudar vocês a montarem um time bem forte aí para essa rodada. 18 é reta final de turno. Quem está brigando aí, né? Liga aqui de primeiro turno, por exemplo, né? Está brigando por título. São as rodadas decisivas. E eu quero ajudar você, lógico. Há fato. Quero sempre ver vocês, pessoal, no topo das ligas, beleza? Time de bom e barato, né? Tradicionalmente, até quarta-feira, entra aqui no comentário em destaque também. Vamos lá, cartoleiros, para o nosso time. Tudo ou nada. O nosso time aí voltado para a liga tiro curto, né? Vocês sabem, o objetivo é tentar mitar ao máximo ou usar para estourar nessa rodada aqui. Não estou pensando em regularidade, em longo prazo aqui. É para tentar estourar nessa rodada. Aliás, na última rodada, esse time, o time que eu montei aqui com vocês, fez quase 80 pontos, 79 e alguma coisa, né? Se tivesse ali mudado um goleiro, colocado um Tadeu, por exemplo, daria para ter passado dos... Ficado ali na casa dos 100 pontos. Mas foi legal. Uma pontuação bacana. Pontua até mais do que o time principal. Beleza? Então vamos lá, time tudo ou nada para tiro curto aí nessa rodada 18 entrando na tela. Vamos lá, pessoal. O goleiro vai ser o Wilson, do Curitiba. Uma aposta bem ousada, apostando em defesas difíceis, já que a grande maioria do pessoal vai apostar no Ceará. No time tudo ou nada, vamos aí no inverso, apostando no Wilson. E aí, pessoal, o resto do time se concentra em Atlético Mineiro e Bragantino. Foco nessas equipes. Então a defesa é toda do galo. Com o Guga, Arana, Igor Rabelo, que está em dúvida, né? Vamos aguardar até o fim da semana. E o Júnior Alonso. O meio de campo, com o Natan do Galo. E uma dobradinha ali do Braga, né? Com o Raul e o Bruno Tubarão. E o ataque, o Savarino e o Keno, que é o capitão desse time. Além do Ítalo aí do Red Bull também. Outro atacante, técnico, Sampaoli. Custo do time, 122,11 cartoletas. E, pessoal, liga tiro curto para participar. Vocês sabem, é a Liga Futilocos. O link está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui, já vai direcionar para lá. Se você ainda não tem cadastro, é só fazer um cadastro. E aí, clicar na liga, colocar o nome do seu time no cartola. É bem fácil, tá certo, pessoal? Então, link aqui na descrição do vídeo. A descrição, vocês sabem, é só 5 e aí os 30 primeiros levam alguma premiação. Que é bacana, não é só o primeiro, né? Os 30 primeiros levam alguma premiação e sempre muito bacana, né? O vencedor aí também pode participar de uma live, né? Uma live com o Falcão, né? Falcão que também aí é parceiro da Futilocos. Então, pessoal, liga tiro curto para vocês participarem. Ó, a que eu recomendo é a Futilocos, beleza? Vamos lá, cartoleiros, para o nosso time de valorização, né? Para quem disputa a liga por patrimônio e para quem, lógico, quer engordar os cofres. É sempre importante, pessoal, vocês terem uma quantidade legal de cartoletas para não faltar, não deixar de escalar ninguém por falta de grã. Jogadores que estão nesse time, pessoal, fiquem de olho neles porque eles podem te ajudar a ganhar bastante cartoleta aí nessa rodada, tá certo? Nosso extrato bancário. Gosto de mostrar para vocês verem que a estratégia funciona. Rodada passada, vejam só, esse time ganhou 6,10 cartoletas. O desempenho aí foi bacana, né? E no total, esse time já tem 200... Esse time está rico demais. 256,29 cartoletas. Vamos lá, time de valorização. Entrando aí na tela para vocês, né? E vai, pessoal, no 4-5-1 porque não tem muito atacante legal para valorizar. Então, mas tem meias, né? Então, vamos lá. Muriel no gol. As laterais, o Vinha e o Samuel Xavier. A zaga, Eduardo Broc e Sabino. E aí, cinco meio-campistas que estão legais aí para valorizar para vocês darem uma olhada. O Charles do Ceará, o Natan do Galo, o Raul do Bragantino, o Nenê do Fluminense e o Patrick de Paula do Palmeiras. E no ataque, o Pedro do Flamengo. O técnico é o Guto Ferreira. E o time de valorização, como é normal, né? Ele fica mais baratinho. Então, só 82,75 cartoletas. Beleza? Galera, os times estão apresentados para vocês, mas vocês, cartoleiro que me segue aqui, já sabem, né? Estratégia não é pegar, copiar o time e beleza, acabou. Não, pessoal. Primeiro que não tem graça, né? Aí, só copiar time, o legal é você ter a sua aposta lá. Eu passo aí, vocês viram, né? Opções aí que eu considero quentes em todas as posições. Então, vocês têm um leque legal para olhar. Tomem como base essas dicas e tenham aí as apostas pessoais de vocês. O que eu vou falar de quem, por exemplo, não foi uma goleira rodada passada? E quem escalou o Tadeu? Não mitou o bonito? Parabéns aí pela ousadia e é aquilo. É a aposta do coração. E você toma como base uma aposta ou outra como essa, pode fazer a diferença e levar, fazer você se destacar na rodada. Então, é essa estratégia que funciona. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, hora do nosso salve. Vocês sabem o momento que eu retribuo aqui todo o carinho de vocês, todos os comentários, todos os likes. Muito obrigado mesmo, pessoal. Eu não consigo responder todos os comentários, não consigo mandar salve para todo mundo, mas eu faço questão. Sempre ali, pude para, escolhe alguns, né? Para poder realmente retribuir aqui. Representa um, né? Todos vocês. Então, muito obrigado sempre. Vou mandar um salve aqui para o Kevin Oliveira, para o Noá, para o Ricardo Pereira aí, que disse que foi o líder aí na última rodada, né? Abriu 20 pontos de vantagem. Valeu, Ricardo. Para o Agnaldo Guimarães, que é do Jardim Flor de Maio, né? Na Zona Norte de São Paulo. Para o Antony Moraes, né? Que, dizendo que não seguia a gente antes, mas agora descobriu e está gostando. Antony, seja muito bem-vindo. Espero que as dicas ajudem bastante para o André Cury também, para o Emerson Venâncio, que é de Itu, para a Flávia Hande, que desrecuperou a primeira posição dela na Liga. Isso aí, Flávia, bora para o título. Para a Índia Mayra, né? Também aqui comentou no vídeo. Para o Diogo Lucas, que é de Capitão Andrade, Minas Gerais. O Caio Miss, que é lá do Japão, galera. O Japão também tem cartoleiro. Lógico que acompanhando aqui o canal. Para a Josiane Alves, de Teresina, Piauí. Wesley Araújo, de Vila Hortência, né? Também na Zona Leste de São Paulo. E para o João Gabriel, de São Paulo, capital. Pessoal, sigam mandando aqui nome, cidade de vocês. Eu gosto sempre de saber de onde vocês estão falando. E muito obrigado a todos. Vocês sabem, espaço de comentários aqui, ó. Aberto para vocês. Então é isso, pessoal. Semana um pouquinho mais longa aí para a gente escalar. A equipe, fiquem ligados nos próximos vídeos aqui no canal. Tem vídeo de revisão, tem live. Sempre conto com a presença de vocês. Se cuidem, pessoal. Preservem bastante aí a saúde. Você sabe que estamos em um período aí de pandemia. Então eu quero ver todo mundo aqui bem saudável, tá certo? Fiquem com Deus. Um abração para todo mundo.